Hoje nós vamos escapar do Garfield! Como assim? Esse gatinho que adora lasanha agora tem uma prisão? Sim, mamis! E olha como ele é bonitinho! Então, Aninha, vamos ao gosto dele a nosso favor. Vamos procurar uma lasanha, colocar um sonífero pra ele e aí a gente consegue escapar! Mamis, eu acho que não vai dar muito certo, porque eu acho que não vai ter uma lasanha aqui e caso tenha, eu acho que vai ser uma armadilha pra gente! É verdade, olha ali, ele está nos espionando em tudo que é lado! Mamis, mas ele tem um cabeção, né? É verdade! Eu acho que de tanto comer lasanha, não foi só a barriga que cresceu não, foi a cabeça também? Não, mamis, eu acho que ele é porque ele é muito inteligente, aí o cérebro não aguentou e teve que crescer! Explodiu, põe! É que na verdade, ele é da raça do gatinho laranja, né? Sim! E o gato laranja é pra ser bem safado, o gato mais safado que tem! Só que o Garfield é o contrário, ele é o mais preguiçoso que tem! Pois é, mamis, então eu acho que ele veio com um erro de fábrica! É verdade! Então, ó, aperta o botão e zarpa! Ai, ele nem vai conseguir correr, ele é preguiçoso isso aqui, não! Bora lá, mamis, meu Deus do céu! Você já conseguiu apertar o botão, então corre, zarpa daqui, Aninha! Pode deixar, mamis, eu vou fazer isso com o maior prazer! Ele nem conseguiu subir a escada, viu? Ele tá preguiçoso! Ah, não, né, mamis? Aí fica difícil! Aí você vai conseguir vencer dele em todas as fases e vai poder fugir daqui! Aqui, ninguém pega a minha aninha! Não, eu vou escapar a tempo disso aqui! Boa! Já... Que lugar é esse que você chegou já que você passou pela ventilação? Uou, é o banheiro! Eca, não se abre porta de banheiro! Que nojo! Mamis, eu acho que a gente vai ter que escapar daqui... Não, escapar não, a gente vai ter que abrir um buraco aqui, viu? Ah, você arrasou, hein? Eu nem sabia que tinha esse lugar, mas o esgoto virou chão é lava? Ah, mamis, vai que, né? Eu acho que ele fez o número 2 explosivo que até virou lava! É verdade! São os gases, oh my god! Olha ali essa cabeça de caveira! Mamis, você viu que tem fogo? Sim, não entra! Sai daqui, Aninha! Que perigo! O caminho tá errado! Oh my god! Eu vou ter que fugir daqui rápido mesmo, viu? Porque tá ficando muito perigoso! Esse deve ser o caminho da morte, 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 morte... Você viu os X-Trolls, né, mamis? Eu vi! Era aquela nuvem que falava isso, né? É, eu acho que era! Ah, era tão fofinha que nem dava pra acreditar no que ela falava! Ela é engraçada! Aninha, você encontrou a saída! Que gênia! Oh my god, mamis, eu sou uma gênia mesmo! É por isso que eu só tiro 10! Só que não! Você veio parar na outra prisão! Peraí! Aninha! O quê? Tem dois Garfield! Não! É que ele tem teleporte! Uau! Ele é quase que um ninja! Oh my god, mamis, eu vou ter que escapar daqui porque o Garfield, ele tá raivoso comigo! Se ele tem teleporte, então quer dizer que ele vai te encontrar em qualquer lugar! Sim, mas aí eu vou derrotar ele! Essa não! A Aninha está em perigo, pessoal! O que a gente faz? O que você fez? Você abriu um buraco negro, não? O menininho tinha me travado, aí eu botei ali de novo! Ah, tava bugado o seu elevador! Olha ali, ó! Ele parou! Que estranho! Oxi, parecia que ele tava flutuando, hein? Elevador tá com um problema problemisto! É verdade! Ai, que lindeza você! Ai, eu sou a coisa mais linda! Eu amei, gente! Quem quer jogar Roblox com a Aninha? Só que deixar o nome aí nos comentários que a gente adiciona agora! Bora, bora pro Speed Room! Oh my God, mamis! Let's go! Aninha, você tá parecendo a formiga atômica! Formiga atômica? É, que era pequenininha e super veloz! Não, eu acho que é o cenário que é muito grande mesmo! Não eu que sou muito pequena! É porque o teu cabelo tá quase batendo no chão, hein? Daqui a pouco você vai andar com a cabeça assim... Caída pro lado de tão pesado que vai tá tua cabeleira! Eu duvido muito que isso vai acontecer, mamis! Não tem como! Sem chances! Mas, ó, eu vou dizer que eu super amei o seu look, hein? Você tá linda demais! Ah, mamis, muito obrigada! Eu agradeço! Eu quero ver, ó! Eu vou contar uma música pra ver se você sabe de qual peça de roupa que eu tô falando sua, tá? Hã? Borboletinha... Da minha calça! Acertou! Nossa, eu só falei uma palavra! Só que eu acho que na minha blusa também tem, hein? Borboleta? É! Oxi! Será que você virou uma planta? Que... Pranta? Ah, não! É que você é a flor do meu jardim! Ah! E aí a borboleta pousa em você! Ô, mamis! Mas você não tem um jardim! Eu sou um jardim! Você é a flor! Ah, então tá bom, né? Porque eu te ensino as coisas! Daí quando eu te ensino, quer dizer que eu tô regando a minha plantinha pra ela crescer linda e saudável! Hum, entendi! Gostou da minha comparação? Não! Oxi! Tá bom, então eu vou me concentrar aqui! Bora subir essa escada! Meio estranho fechar esse último tubo de ventilação! Sim, mamis! Aí a gente vai conseguir chegar no boss final! Boss? A gente vai ter que lutar com mais um, Aninha! Mais um? A gente não lutou com nenhum até agora! Não, mas você já passou por dois... É... Esqueci o nome desse gato amarelo! Garfield! Isso! Você já passou por dois, Garfield! Agora... Olha o tamanho dessa ventilação! Você nem precisa andar! Não, mamis! É que ela é tão forte, mas tão forte que ela me leva junto! Uau! Isso é mágico demais! Mamis, eu tenho minhas dúvidas! Será que isso é neve ou será que isso é poeira? Eu acho que é poeira! Ou será que é outra coisa? Acho que é poeira! Eu senti o gosto! Tá com renite? Tô! Tá com a minha renite, ó! Mais poeira! Cruz, credo, hein! Nem gosto de poeira! Sai pra lá, poeirinha! Eu só gosto da poeirinha que a Aninha desenha! O Garfield, cozinheiro! Já sei! Joga outra comida porque ele só deve gostar de lasanha! Será? Daí se você jogar outra comida, ele vai levar a hit e você vai vencer! Ô, mamis, o Garfield fala! Não! Fala, fala, fala! Não sei o que ele fala! Olha ali, boa, hein, minha! Mamis, a barriga dele cresceu! Você tá jogando... Ai, ele te deu uma frigideirada! Você tá jogando hambúrguer, chocolate, abacaxi e ele tá levando hit! Oh my God, mamis! Ele só gosta de lasanha! Que gatinho mais... Ih, ele vai... Explodiu! Ele era um robô! Não! Quer dizer... Eu não sei! Eu tenho minhas dúvidas! Uau! Aninha, olha o tamanho desse escorrega! Uau! Eu vou dando um monte de piruetas! Ai God! E você não se quebrou toda não, hein? Eu acho que nem sobrou o ossinho de Aninha por aí! É! Mami, se eu tô viva aqui e falando com você é porque sobrou muitos ossos! Ah, mas olha ali a sua barrinha de life tá já perdeu um pouquinho, hein? Ah, mas foi só um pouquinho, tá? De boa! Tem que cuidar agora! A gente vai conseguir chegar lá no alto e fugir daqui de uma vez! Uhul! Aí a gente vai poder dizer... Uhul! Eu venci! Uhul! Eu venci! 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 Ah, mamis, eu não acho muito provável... Quer dizer, isso com certeza vai acontecer! Ah, uhul! Amei, hein? Aí Aninha, agora é só você colocar a placa, abrir aquela porta e sair! E aí já vai ser o nosso momento de glória! Mamis, mas você sabe que aqui nesses escapes nada é tão fácil quanto parece, né? Claro que é, ó! É só abrir a porta e... Oh, no! Como eu te disse, tem um boss! É o... Garfield! Gigante! Na verdade ele tá pequenininho aqui, o robô é gigante! É, isso não tá muito certo não, né? Porque daí é claro que ele vai vencer da gente! Mamis, eu não acho, até porque ele tá andando no lugar, eu acho que tem gelo! O robô dele tá travado, que demais! Parece que você vai conseguir, Aninha! O robô dele tá voando! É verdade, ele não consegue caminhar! E a Aninha vai vencer o garfo aqui... Agora! Bem sim! Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Beijinhos!